J. Vedovelli mandou aqui ó, salve salve Sidney Magal, é verdade que durante os shows mulheres jogavam calcinhas pra você no palco e que uma vez uma mulher teve um orgasmo só de te ver? Uma vez? Tá me desmerecendo. Olha os anos de carreira que eu tenho e faz aí pelo menos uma Rio São Paulo de orgasmos. Na verdade que eu tenha presenciado, eu só vi uma uma vez se masturbando numa mesa na frente do palco e a minha mulher também viu que minha mulher tava assistindo o show de camarote e também disse, porra, o que é que eu faço agora? Ainda bem que ela não fez nada, né? Mas chegou a acontecer que eu tenha visto, né? Agora as outras, bicho, o pior não é isso, o pior ou o melhor é que várias dessas calcinhas que o Wando também recebia, eu recebi muitas joias de ouro verdadeiro mesmo em show jogada no palco. Tanto é que eu fiz um cordão de 150 gramas de ouro derretido de pulseiras, anéis e tudo que jogavam naquela época. Hoje em dia é muita bijuteria, mas naquela época era ouro mesmo e as calcinhas estavam no meio e eu pego a calcinha, tem gente de casa que vai fazer irque, eu pego a calcinha, ainda hoje, de vez em quando pinto uma louca, eu pego a calcinha, dou uma cheiradinha, dou um beijinho e boto no bolso. Aí todo mundo vai ao delírio, né? Porque dizia, meu Deus, é lógico que eu não dou uma cheirada muito forte, porque eu não sei se ela trouxe de casa ou se ela tirou ali depois do show, né? Depois do trabalho, longinho. Mas essas coisas sempre acontecendo, não só comigo, com o Wando, com o Fábio Júnior, enfim, todo cantor popular que sempre teve esse lado muito sensual, sexual e tal, sempre provocou esse tipo de reação, muitas reações loucas. Tem histórias que você vê que no livro eu nem contei, porque eu digo, gente, eu vou deixar esse livro mais leve, né? Teve uma menina, pode continuar falando? Claro, meu amigo. Teve uma menina que entrou num, eu estava fazendo um cine show Madureira lá no Rio de Janeiro, era um cinema que se transformou em teatro. Minha mulher estava presente e a Dudu das Frenéticas, que cantava nas Frenéticas, minha amiga estava cantando comigo, dando uma canja, ela gravou até num disco comigo, uma música maravilhosa. E aí, eu recebendo as pessoas e uma menina, essa história vocês vão adorar. Eu ia contar até no Porchat depois, eu não posso repetir agora, já contei pra vocês. Ih, se fudeu o Porchat. É. A história da... Quando terminou, recebia algumas pessoas e tal, 20 pulseiras ou 30, na época eu não me lembro porque não tinha muito isso. E aí, recebendo as meninas, de repente, abriu a porta, entrou uma menina correndo, se abraçou comigo, encravou as unhas nas minhas costas, apertou, trançou as pernas na minha coxa e começou a ter um orgasmo. E ela começou a revirar os olhos e se tremer toda e a minha mulher olhava pra Dudu, Dudu olhava pra minha mulher e dizia, o que que a gente faz? Eu dizia, gente, nem eu sei o que que eu faço. Eu deixei a perna, me lembrei daquele cachorrinho. É, eu tava pensando nisso! Lógico que eu me lembrei, entendeu? Eu entrei no seu pensamento agora. Aí, menina, ela ficou ali, ficou até ter o orgasmo e desmaiar. E aí, ela desmaiou, abriu as pernas, finalmente, me soltou, e aí nós colocamos no sofá, chamamos a enfermeira, alguém que estivesse lá, pra ver se ela tava tendo algum ataque, alguma coisa. Mas não, foi um orgasmo mesmo. Que loucura, mano! Poderoso! Olha o efeito Magal! Então, agora, quando eu tiver uma transa maneira, vai ter sido o efeito Magal. Caralho! O pessoal falava, naquela época, muito assim, disse, Magal, você faz parte dos artistas que são cantores de motel? Eu dizia, não, eu não faço parte. O Reginaldo Rossi, o Wando, eles fazem. Eu não faço, porque eu nunca imaginei um cara transando. Comigo, vamos! Quero vê-la sorrir, quero vê-la... Nunca imaginei. As músicas são muito mais suaves do que isso, né? Se te agarro com o outro... O cara não vai pra cama cantar essas coisas. Na pior das fotos, me chama que eu vou, mas tudo bem. É, é verdade. Não é dependendo do que a gente imagina.